O DESAPARECIMENTO DAS DAFINIAS Era um dia normal, como outro qualquer, até que eu fui em direção a minha bacia e de lá não encontrei mais nenhuma Daphne. Vai, meu Deus! Serão morrados! E a dúvida que não quer calar, qual foi o real motivo do desaparecimento das Daphneas? Será que elas não estavam satisfeitas com suas casas e foram embora? Será que elas foram abduzidas por orastres terrestres? Ou será que eu exagerei na comida e acabei matando todas? Bom pessoal, a verdade é que não há mistério nenhum. Realmente eu exagerei um pouco no fermento biológico e isso fez com que a água ficasse um pouco pudre e as Daphneas vieram a óbito. Mas felizmente, como eu tenho essas plantinhas aí, elas fizeram toda a filtragem da água e as que sobraram e os filhotinhos acabaram aqui sobrevivendo e está dando início a uma nova cultura. E esse pessoal é um dos motivos para eu estar colocando a folha do alface, pois às vezes a gente acaba aqui exagerando na quantidade de fermento biológico e isso pode levar então à extinção da cultura. Mas felizmente, como eu falei, tem essas plantas para fazer a filtragem natural da água e ela voltou até a qualidade normal. Posteriormente eu estarei utilizando a questão da folha de alface e o fermento biológico, não sei se eu vou usar e se eu vou usar e se eu for usar, será em pequenas quantidades. Bom pessoal, o vídeo é esse aí, espero que tenham gostado, o canal realmente está crescendo aos poucos com as inscrições e os comentários de vocês. Continuem assim, valeu, um forte abraço, fiquem com Deus e bom início de semana.